A vereadora Tiesa percorreu as estradas rurais para verificar as condições de passagem em quatro pontes do município. O trecho da Ponte Preta foi o primeiro visitado. Levada pelas chuvas em fevereiro de 2009, a ponte ainda não foi refeita e o acesso às propriedades rurais continua difícil. Outro local sem possibilidade de passagem de veículos é a ponte do Paquerê, que dá acesso ao bairro da Água Funda. A queda ocorreu no início deste ano, mas a vereadora já cobrava informações sobre a situação da ponte há dois anos. A parlamentar também visitou dois outros locais onde existem pontes, mas a formação de buracos sobre ou às margens dos dispositivos tem sido motivo de preocupação. No acesso ao bairro Água Limpa, o surgimento de uma erosão às margens da ponte do Breginho requer atenção. Já na vicinal Caram-Reseque, buracos estão se formando sobre a ponte que dá acesso ao bairro rural Engenheiro Taveira. Durante a visita, a vereadora Tiesa lamentou os prejuízos causados aos proprietários e moradores afetados pelas quedas e interdições das pontes rurais. A gente tem falado sempre, alertado a prefeitura, dos problemas com as pontes na nossa cidade. De vez em quando a gente foca uma, de vez em quando a gente foca outra. Mas o problema são as pontes, a falta de manutenção nas estradas rurais e nas pontes. E aí acaba acontecendo isso. Hoje nós estamos com três pontes importantes para o município caídas. As pessoas estão impedidas de passar de um lado para o outro, estão gastando, estão perdendo tempo, estão tendo muitos transtornos. Então, nós tivemos já uma comissão de pontes e estradas, mais ou menos em 2011, 2012. E lá a gente já apontava a necessidade de manutenção especial de algumas. E é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos aqui em Taveira, já pedimos há cerca de um mês, quando começou a acontecer esse problema, nós já pedimos interferência da Secretaria de Mobilidade para alertar os motoristas, porque eles acabam tendo que juntar num trecho só no leito da via, porque está perigoso, não dá para passar para as laterais. Então, assim, nós queríamos mostrar para a Prefeitura, de maneira assim, bem generalizada, quais são os problemas que a falta de zelo com as pontes cria para as pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.